E aí Cambuio do YouTube, tranquilo? Fazer um update aqui da situação do gelo aqui na Geórgia Olha a situação Tá muito bom agora, muito bom Porque isso aqui tava gelo puro A gente dormiu na casa de uns amigos Porque lá em casa faltou luz E não tem condições Dentro de casa acho que tá uns 35, 40 graus Que é Fahrenheit Então deve dar uns 2, 3 graus dentro de casa Congelando dentro de casa, entendeu? E eu tô voltando lá em casa pra ver como é que tá a situação Enquanto as meninas, Giovanna, Larissa e Regina Tão na casa do Júnior e da Juliana Quando a gente dormiu Agradeço a eles, dá essa força Tô indo lá em casa ver como é que tá, né? Porque as árvores estavam caindo ao redor da casa Tive que mover o carro da Virginia Tô tá na casa do vizinho Até o meu vizinho também foi embora Foi dormir na casa de um amigo dele também E ver como é que tá lá, cara Porque A situação fica crítica Toda vez que neva nesta porra dessa geóia Fica desse jeito, velho O governo não tem Plano pra combater a neve Então é precário, velho A gente tá sem luz desde ontem Não tem luz, ó Os postes tudo apagados aqui, ó Tudo, tudo Apagado que eu digo assim Eu sei que não tem energia porque Geralmente fica os Piscando, né? Pelo menos esse trecho aqui agora O sinal tá aberto Significa que tem sinal, tá? Tá funcionando Tem eletricidade Pode ter voltado Mas é complicado, cara Muito complicado, meu irmão Muito complicado a geóia Toda vez que neva É essa Desgraceira aí E outro fator Não é normal Nevar No mês de Dezembro Ele nevou 14 Int 14 polegadas De neve Cara 14 polegadas de neve Pra geóia É uma coisa assim Absurda Entendeu? É Extremamente Absurdo Então Ó como é que estão As árvores O chão Tudo aqui, ó É complicado Já derreteu, hein? Porque o sol saiu Então derrete rapidinho, cara Mas aí, ó Situação Como é que tá Espero que não tenha caído Nenhuma árvore Em cima da casa Porque Se caiu, meu amigo É A pregisa é grande Não sei como é que a gente vai ter que fazer isso aí Pra quem, ó As árvores ficam lindas Maravilhosas Mas É tudo muito bonito Tudo muito lindo Mas só quem Quem vive Essa situação aqui Que sabe que é Horrível Muito frio Tá um grau negativo Agora A sensação térmica É de Quatro graus negativo Um sol, hein? É esse sol aí, ó E derretendo a neve Por causa do sol Olha o tanto de neve, bicho Na calçada As árvores, velho Tudo pendendo ali, ó Pra cima da calçada Tá vendo o peso? Porque a neve É a água Em estado sólido Né? Isso aí tudo é água Isso aí vai derreter Vai virar água Então esse peso Todinho Fica Fica Em cima das árvores E elas caem, cara Geralmente Tá em cima dos fios, né? Porque aqui tem fio De eletricidade Os fios elétricos Então aí, ó Como é que cai A árvore O peso da árvore aí, ó Entendeu? Isso cai pra cima do fio E vira bosta, velho Tô muito preocupado Chegando em casa Aqui agora Eu não vou filmar A entrada da minha casa Mas Vou filmar já na rua Beleza? Deixa eu dar uma baixada aqui Dar uma Enganada aqui Que já já eu chego em casa Pra vocês verem Peraí Não quero mostrar mais O meu endereço não Porque é complicado Aí vem daí a O símbolo da Nissan Da carreta É muita árvore caída Por cima dos fios E é complicado Olha a situação da minha rua Olha a árvore Viu que caiu por cima do fio ali? Olha a árvore quebrada Entendeu? Por isso que eu tive que Abandonar aqui em casa Tive que vir embora A árvore caiu por cima do fio aí, ó Estamos sem Eletricidade ainda O senhorzinho ali, ó Olha como é que tá a situação Tomara a Deus que não tenha Nenhuma árvore caiu Nossa, velho Olha o fio quebrado aí A merda Já vi que não vai ter Eletricidade hoje Nem amanhã Vai demorar isso aqui, hein As árvores lá em casa, bicho Tentou sair Não saiu Vem mais pra ver Como é que tá a situação Da frente de casa Aqui, cara Olha aí, ó A bosta Caiu a árvore em cima do roof ali, ó É Caiu mais árvore lá, ó Entendeu? Vou parar na driveway do meu vizinho Olha a árvore que caiu ali, bicho Olha as árvores que tão caindo aí Ao redor, velho Tive que parar a BMW aqui Meu vizinho provavelmente não tá aí também Né? Deixa eu parar aqui Que eu vou botar o tapa ouvido Que eu não aguento Olha a situação, velho Olha a situação, cara O problema é essas árvores aqui, ó Em casa Olha os galhos que já caíram Isso aqui é trabalho pra mim, pô Olha aí, ó O perigo é cair, pô Olha Isso aqui Caiu um galho gigante É que eu movi ele pra ali, ó Entendeu? Eu tenho que ir rápido Porque galho cai Caiu na minha cabeça Me ferra, entendeu? Olha aí Os galhos que caíram Por isso que eu saí de casa, pô Aqui, ó Olha o que caiu, velho Também que não pegou aí, ó Por isso que eu movi A BMW Tá vendo aí os galhos? Meu carro ontem tava aqui, ó Eu movi ele daqui E pus ele aqui Tá até a marca aqui, ó Eu pus ele aqui, ó Entendeu? Aí eu pedi ao vizinho Pra mover meu carro pra mover meu carro Pra botar pra lá Movi, depois que eu movi A árvore caiu aí, ó Jesus, cara Olha Como é que tá a situação disso aqui, cara Provavelmente não tem energia Bom, esse é o update Daqui das árvores Aqui de casa Beleza Deixa eu ver como é que tá o O fundo de casa aí também Se caiu alguma árvore aí no fundo Caiu lá, ó Era de se esperar É beleza, galera Valeu E até o próximo vídeo Vou mantendo vocês aí Uma Informativa aí da Da neve Em Atlanta Marieta Valeu Até mais Até mais